Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Porque eu tô, graças a Deus, pra quem não me conhece, eu sou a Navar, Naná, tá? Começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Pessoalmente, pra você que não for inscrito, por favor, se inscreva, ative o sininho e não se esqueçam de deixar o like, me seguir no Instagram, pessoal, por favor. Então, no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês, né? Um áudio, né? Que uma das minhas... Não chama minha irmã, né? Quando alguém cresce conosco, nós não chamamos de irmã, de irmão, né? Partilhou comigo e eu demorei um pouquinho, demorei um pouco mesmo pra poder fazer esse vídeo, né? Por causa do tempo, essas coisas, mas eu já fui fazer aqui pra vocês verem, pra poder compartilhar com você. E ela também pediu pra poder compartilhar aqui no canal e se você se sentir tocado, se puder, se quiser, ou melhor, se sentir mesmo tocado, partilha, né? Partilha o vídeo pra pessoas terem mais conhecimento. Então, pessoal, eu não sei se você, alguns já acreditam, outros também eu acredito, eu sei que uns já acreditam, uns não acredito, né? Mas eu vou te dizer uma coisa, eu acredito, se a luz é porque existe escuridão. Então, e eu creio, eu acredito, até não sou, porque eu também já passei por muita coisa, eu sei, sou angolana, né? Sei que não, eu não tenho receio, né? De falar pra vocês, quando eu fui, sabe? Quando eu fui maior, eu acho que adolescente, eu pensava que feitiço, macumba, era só em África, falando quando não, fui de país, aqui nos Estados Unidos, eu tenho muitas histórias pra poder compartilhar com vocês, né? Eu sei, mas quando me toca, eu compartilho quando me toca, né? Eu sei que muitas, uma das histórias, talvez, que eu tiver a contar, tem muita gente que não vai acreditar, vai pensar que eu tô fazendo por vídeo, eu nunca, minhas histórias são minhas histórias, eu vou tá contando, então, eu vou compartilhar com vocês, é só, eu quero que vocês escutem, né? Aí, deixa as suas opiniões no comentário, o que que vocês acham, sou bravo, então, é a irmã Adriana, ela agora, é a minha vizinha, ela não luta, agora tá em Portugal, viva a luta, uns em Dubai, outros em Portugal, outros em Brasil, outros nos Estados Unidos, né? E aí, de agradecer, igual fica o nome do senhor, quem sabe, né? Sabe, é isso, então, vou colocar aqui áudio pra vocês, pra nós ouvirmos. Olá, olá, não sou muito de fazer isso, mas me senti na obrigação de gravar esse áudio e compartilhar, não me importa se tem pessoas que vão acreditar ou não vão acreditar, mas eu creio que se Deus me mostrou isso, é porque ele quer que eu alerte mais pessoas. Eu, no princípio, eu duvidei disso, é impossível que isso aconteça, mas eu disse que eu vou partilhar, compartilhar esse áudio, compartilhar esse áudio, pra mim poder ver, ouvir de outras pessoas que vocês também já viram, já tiveram essa experiência. Mães e irmãs, e minhas irmãs, eu daí das três da manhã, é, acordei com muita dor de cabeça, muita dor de cabeça, dor de coluna, dor de coluna e muito frio, e muito frio mesmo. É, frio é porque eu tô aqui, em Portugal, em Portugal, e como essa época é a época do inverno, hum, e antes de tudo, também saibam que eu sou cristã, cristã, então, ao acordar, eu pedi ajuda do meu marido, pra que eu possa me dar, arranjar um comprimido pra mim, ibuprofeno, eu tomei ibuprofeno, e não passou. E eu sei que quando eu tenho tido o princípio de gripe, quando eu tomo alguma coisa, em Angola, isso não passa, porque a gente tomou, parece que tá bom, não sei o que, mas eu notei que o ibuprofeno daqui é mais forte, mais forte, mas mesmo assim também não passou. Eu dormi com muita dor de cabeça, dor de cabeça, muito insuportável mesmo, que eu fiquei fogo, eu tenho tido gripe, porque essa dor de cabeça, dor de coluna, Jeová, não tenho tido trabalho esforçado, o que que tá acontecendo? E quando eram 12 horas, fui almoçar, não consegui almoçar, porque eu pedi, perdi apetite, e eu disse, Jeová, mas será que eu tenho Covid? Ele disse, não, não tenho Covid, coisa nenhuma tá declarada no sangue de Jesus, que eu não tenho Covid, de não me preocupar, isso vai passar no nome de Jesus. Tomei outra vez um chá quente, antes de descansar, tomei ibuprofeno, o marido me deu ibuprofeno. Amados, eu fui dormir, dormi, 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 porque o meu bebê de quatro meses tava descansar, o meu outro também tava descansar, o meu esposo também, então eu aproveitei e descansar. E quando eu dormi, tava descansando, eu ouvia, eu não vou dizer que é a voz de qualquer pessoa, temos que ter a certeza daquilo que nós vimos. Eu ouvi a voz de Deus, ou a voz do Espírito Santo, eu ouvi e me disse assim, você não tá a ver que você tá a sofrer um ataque? Que você tá a sofrer um ataque, mesmo nessa cama que você tá a dormir? Quando você chegou aqui, você consagrou a cama que você dorme? Você consagrou a cama que você dorme? Você consagrou a cama que teu marido dorme? Você consagrou a cama que teu filho se deita? Você consagrou? Não, você não consagrou. Então saiba que você tá a ter ataque nessa mesma cama que você tá a dormir. Ou você não sabe que a maioria das camas que as pessoas compram, elas são caixão. Minhas irmãs, eu não sei o que tá acontecendo. Eu decidi partilhar esse vídeo pra que alguém também possa me explicar. Porque eu nunca tive esse tipo de revelação. Eu nunca sonhei nada semelhante. É algo que me assustou muito no sonho. E a linda me disse, as camas que vocês compram, as camas que você compra, por que que vocês não consagram? Você nunca viu, nunca viste que tem pessoas quando dormem, acontece uma morte súbita, dormiram e não acordaram mais? Você nunca viu casal que acabaram de casar e pouco tempo se separam? Você nunca notou que tem crianças. Eu queria dormir numa cama e naquele mesmo momento quando me disseram isso, eu vi uma criança num quarto com uma cama bem bonita, mas eu estou falando muito baixo porque tem pessoas que estão a descansar. Quartos bem bonitos, eu vi na visão, eu vi isso, me mostraram isso. E eu vi um menino, a mãe, de dizer, dorme, 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 tá tudo bem, tá tudo bem. E o menino rejeitava. Não, mãe, eu não quero dormir, eu não quero dormir nessa cama, eu não quero dormir nessa cama. Eu prefiro dormir no chão. Mãe, eu não quero, mãe, eu não quero. Eu vi que a mãe tava muito chateada, começou a arrepender muito. Filho, eu vou te bater, eu vou te bater. Dorme sim, dorme sim. Eu vi uma cama muito bonita, aquelas camas que eu vejo em conjunto. Dorme, dorme, o menino rejeitava. Mãe, eu não quero, eu quero sair daqui. Mãe, eu não quero. Sei pra poder dormir nesse quarto, eu quero dormir no chão, mas nessa cama não. E a voz me disse, você não tá a perceber que muitas camas são caixão? Muitas camas são caixão. Vocês têm enfrentado muita coisa, inclusive você, ao dormir nessa cama, você enfrenta muitos ataques, mas você não dá conta. Não dá conta que tem pessoas que te atacam nessa cama. Você nem se lembra, você nem sabe, mas começa a agir. Acorda, desperta, ora que isso que tu tá sentindo vai passar. Essa dor de bexiga, também comecei a ter dor de bexiga. Essa dor de bexiga, essa dor de coluna, essa dor de cabeça, essa gripe não é normal. A voz de Deus começou a me dizer, não é normal. Isso vai passar. Ora, combate, levanta e começa a orar. Começa a interceder que você vai se sentir bem. Não tem mais que você vai se sentir bem, porque você simplesmente solta ser atacada pelo diabo. Atacada pelo diabo. Me repetiu, mas muitas camas são caixões. Muitas camas são caixões. Muitas crianças morrem ao dormir. Muitos jovens morrem ao dormir. Muitos casais se separam. Muitos casais discutem. Muitos casais acontecem muitas coisas. Suicídio, feminicídio. Começou a me dizer, manas, amados irmãos, por favor. Eu decidi, meu pai, se eu não compartilhar desse sonho, eu não sei se no último dia Deus vai me cobrar. Mas eu até prefiro compartilhar e ter pessoas que vão dizer, não, eu não acredito nisso. Mas o mais importante é que eu recebi e também dei. Porque eu creio que no nome de Jesus não sou eu que tu passar por isso. Sou eu que vi isso. Porque depois eu assustei e disse, ah, não, não pode. Eu assi comigo mesma e disse, não, não pode. Cair em Portugal, na Europa, brancos que não passam por isso de coisas espirituais, coisas tenebrosas, coisas obscuras. A voz me disse assim, não duvides, não importa onde que você tá. Ser na Europa, ser brancos, não importa. Porque até acontece mesmo. Não é. Essas camas não são consagradas a partir das lojas, não. Essas camas são consagradas a partir das fábricas. Onde fabricam. São pessoas que têm impactos ao fabricar as camas. Eles têm declaração que eles fazem. Amados irmãos, eu tô chocada. Eu tô chocada. Crê quem quiser. Crê o mais importante. Eu creio que Deus não mostrou isso. Não disse isso só pra mim. Eu creio que tem muita gente que tá a passar por isso. Então, por favor, ouçam esses vídeos. Por favor, compartilham esse vídeo. E se tiver alguém que também já teve essa experiência, Deus falando com o Espírito Santo, revelando, algo aconteceu, por favor, diz pra mim, por favor. O meu nome no Facebook é Adriana, é Domingas da Graça. Por favor, diz pra mim. E eu ainda me lembrei, mas quando eu me desperto, eu disse, parece que eu vi algo também parecido no Facebook, uma criança, uma moça, a explicar. Inclusive, eu não acreditei. Quando a moça disse que comprou cama, sei lá, se cama virou caixão, se morreu alguém, eu não acreditei. Eu ainda me lembrei, naquele momento que eu acordei, que eu me despertei. Agora, eu entrego essa revelação pra vocês. Crê quem quiser crer, mas eu obedeci aquilo que Deus me entregou, no nome de Jesus.